Buenas meus amigos, aqui é o Gaúcho da capital e eu estou aqui com meu amigo, meu irmão Gaúcho Alegre. Gaúcho Alegre, pra nossa turma, eu vim aqui em Montenegro, eu tô aqui em Montenegro, no centro de Montenegro, e eu vim comer uma cabeça de porco aqui com o Gaúcho Alegre. E me diz uma coisa, pros teus amigos da gauchada, assim ó, quem que tu gostaria de mandar um abraço, de agradecer pela parceria, pela amizade, né? Em primeiro lugar, pro grande amigo Daniel Brasil, o meu amigo Fontana e o João Freitas, né? E o João Freitas, eu gostaria de te mandar um forte abraço pra eles. O Daniel Brasil, o Fontana e o João Freitas, que são nossos irmãos, nossos amigos de tradição, de trova, né? Isso. E eu te digo assim, ó, eu aqui no centro de Montenegro, eu vi que tem um negócio de livro aqui, se a pessoa quiser, pode ler um livro, né, Gaúcho? Isso. Aí. Aí, né? É. É. Mas esses livros são doação, né, Gaúcho? Sim. E eu te digo assim, Gaúcho, eu te digo assim, ó, no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos tocar na redenção, né? Isso. E eu te digo assim, ó, eu sempre tive, eu conheci o Marquito lá em São Paulo, fiz um vídeo com ele, se os amigos botarem na internet, no YouTube, Gaúcho da Capital, no sítio do Marquito, lá em São Paulo, São Lourenço da Serra, era o nome do lugar lá no interior de São Paulo. E eu te digo assim, ó, eu faço aula de Gaúcho, eu faço algumas coisas de Gaúcho no meu canal. As escalas, os acordes, né, tudo assim de teoria musical de Gaúcho, né, de sanfona, de acordeon, eu ainda não toco violão, eu toco Gaúcho. Mas eu te digo assim, ó, eu pegar uma gaita, tocar e cantar, e tu acompanhar no pandeiro e fazer a segunda, bem buenacha, bem bagual, é uma coisa que o povo gosta, as pessoas gostam, né, Gaúcho? É isso aí, é a nossa arte. É a nossa arte, mas eu te digo assim, ó, as minhas aulas de gaita, as videoaulas, aprenda cordeon, gaita, sanfona com o Gaúcho da Capital, tá tudo na internet, no meu canal, né? E eu te digo assim, ó, eu sempre quis ir no Ratinho, tocar uma gaita, lá um dia eu consigo, né, Gaúcho? Ah, consegue sim. E os amigos que estão assistindo o vídeo aí, se alguém conseguir arrumar pra nós ir no programa do Ratinho aí, tocar gaita, cantar, fazer um zerso, eu fico bem agradecido, né? E eu passando aqui em Montenegro, eu comprei esse terno aqui, ó, pra combinar com a minha pilxa gaúcha. Ficou bom, né, Gaúcho? Ficou bom. E... 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 Porque... Eu comprei o paletó pra combinar com a minha pilxa gaúcha. Ficou bom, né, Gaúcho? E olha, e eu vou mostrar aqui, ó, tem uma... 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 uma casinha ali e eu... nós... Eu vou ir caminhando até ali. Ficou pra lá na samba, só não dá. Eu queria dizer assim, ó, então pra todos os amigos que estão assistindo, a gente deixa um forte abraço aí pra gauchada, pra todos os amigos, né? É isso aí. E... Vocês... Vocês vão saber, meus amigos, Gaúcho da Capitário, Gaúcho Alegre, esteve aqui, ó, nessa praça, no centro de Montenegro, é isso ou não? É isso aí. E... E domingo, domingo, se Deus quiser, nós vamos tocar na redenção, né? É isso aí. E se algum amigo conseguir arrumar pra nós ir no programa do Ratinho, ou eu, ou com ele, tanto faz. Eu queria tocar uma gaita, fazer uns versos lá. Tu queria também, né? Sim. Mas, por enquanto é isso, qualquer coisa, voltemo aí. É isso aí, voltemo aí. É isso aí, meu nome... Obrigado.